Nem todos concordaram com o governo de Vichy. O governo de Vichy era no sul da França, na parte norte estava ocupada pelos alemães e Vichy era uma região que representava no fim a França, tinha o seu governo próprio. No entanto, nem todos estavam de acordo. Havia muitos que diziam que se devia continuar a guerra e não estar dependentes dos alemães. Um deles era o general de Gaulle que tinha feito parte do governo de Vichy como subsecretário do Estado do Ministério da Defesa Nacional, mas acabaria por ir para Londres e formaria um governo provisório da República Francesa a partir de Londres. Havia assim dois governos da França, o de Marichal Petain que governava Vichy na zona sul da França e que era a favor da capitulação com os alemães e do general de Gaulle que tomara as rédeas daqueles que eram a favor da total libertação da França, portanto da continuação da guerra. E já estamos a ouvir uma marcha de Carnaval, portada por Carlos Galhada. Alá, 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 alá e ao Alá, 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 ao Alá, alá, alá. Mas que calor Atravessamos o deserto de Saara O sol estava quente, queimou a nossa cara Mas que calor Viemos do Egito E muitas vezes nós tivemos que rezar Alá, alá, alá meu bom Alá Mãe de água pra ioiô Mãe de água pra iaiá Alá, meu bom Alá Mãe de água pra iaiá 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 Música Atravessamos o deserto de Saara O sol estava quente, queimou a nossa cara Alala, oh, 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 oh Com o Ernestício de 25 de Junho, ainda em 1940 As hostilidades tinham terminado na Europa continental Com a rendição da França de Vichy A França de Vichy iria a partir daí ser mais uma aliada da Alemanha A partir desta data, a Inglaterra encontra-se sozinha Apenas com o apoio em material dos Estados Unidos Maria Elena, you're the answer to a prayer Maria Elena, can't you see how much I care To me, your voice is like the echo of a sigh And when you're near my heart Can't speak above a sigh Maria Elena, say That we will never part Maria Elena, take me to your heart A love like mine is great enough for two To share this love is really all I ask of you E estamos a ouvir Jimmy Dorsey em Maria Elena A love like mine is great enough for two A love like mine is great enough for two A love like mine is great enough for two A love like mine is great enough for two A love like mine is great enough for two A love like mine is great enough for two A love like mine is great enough for two Música A love like mine is great enough for two To share this love is really all I ask of you Com a capitulação de Marshall Petain e da França de Vichy, o Churchill toma uma resolução que não vai ser nada fácil e muito polémica, que é desarmar a esquadra francesa. Mas nem todos aceitam e assim no Egito, em frente a Alexandria, dá-se uma batalha entre ingleses e franceses que antes eram aliados. E nela morrem cerca de 1300 soldados franceses. E vamos ouvir uma canção de libertação na voz de Maurice Chevalier, Saint-Saint-Simon-la-France. Música 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 Música